O vídeo eu trago para vocês a nova versão da Launcher Launcher, tá bom? Essa daqui é a versão da Play Store e vamos conferir aqui as novidades, tá bom? Primeiramente você tem que ser beta, né? Você tem que estar aí no programa beta da Launcher aqui na Play Store pra você ter essa atualização e tal, tá bom? Então aqui a gente vem em novidades, a versão é a 2.0.25.8.1, tá bom? E a gente tem aqui várias e várias novidades, né? Então vamos dar uma traduzida aqui pra ler pra vocês. Então eles redesenharam a interface de Home e Settings, né? Então, a aula de configurações, eles deram uma remodelada, tá bom? Nada visualmente, mas, tipo, deram uma organizada, né? Trocaram alguns nomes de algumas configurações talvez pra ficar mais fácil, né? Mas, enfim, adicionaram um widget de relance do Pixel Launcher, né? O At-Glance, que já tinha, tá bom? Então eu não sei porque eles colocaram isso aqui na build, né? Nas novidades, enfim. Deve ser porque essa lá, não tenho certeza, mas essa Launcher que tá na Play Store agora, na versão beta, provavelmente é aquela que era alpha, né? Baseada no Android Q, talvez seja isso, né? Que ela já era menos completa e tal. Não sei. Eu não sei como anda aí a organização das versões da Launcher. Eu sinceramente tô bom fora. Mas provavelmente deve ser isso. Essa provavelmente deve ser a Launcher que é baseada no Android Q, que não tinha na Play Store apenas via APK pelo grupo do Telegram, ou então APK Mirror, tá bom? Provavelmente é isso, beleza? Mas vamos continuar aqui. Introduziram categorias de gavetas, tá bom? Guias e passas. Provavelmente isso aqui é a organização de passas dentro da Drawer, tá bom? Que também já tinha e provavelmente adicionaram agora nessa versão Q da Launcher, tá bom? Então, permite a integração com o Gergelim e o Home Feeder, tá bom? Como tá em português, fica meio usado, mas provavelmente isso aqui é o Feed do Google, beleza? Que eles permitiram a integração, né? Sem você precisar ter lá um Feed. Que lá um Feed era um APKzinho aí, você tinha que instalar pra poder ter acesso ao Home Feed, beleza? Não, o que é o Feed do Google, tá bom? Então, temos aqui a integra-se com os recentes Android via Quick Switch. Então, o Quick Switch, se eu não me engano, é aquele swipe que você der naquele gesto, que você tem lá, né, que é do Pixel 4 e tudo mais, é bem semelhante a esse do Mod G7, essa barrinha que tem aqui na parte inferior, né? Provavelmente é esse que você faz lá, enfim, você tem que mexer, não sei lá, enfim, eu não sei fazer, não manjo disso, mas, enfim, se você manja, deixa aí nos comentários, que provavelmente é isso. Adicionou aí personalização de quando eu adaptava, isso já tinha, meu. Não sei por que colocaram, isso aqui já tinha até na versão Q da Launch, né, que vazou aí, eu trouxe até aqui no canal. Isso já tinha, meu, não sei por que eles colocaram. E melhoraram muito o desempenho e a estabilidade, ó. Vamos considerar esse muito que eles colocaram aqui. Espero que tenha sido muito mesmo, pois é uma laxa bem incrível, tá bom? Então aqui, eu dei uma breve olhada aqui nas configurações, eu vi que eles mudaram algumas, algumas nomenclaturas de configurações, como eu já havia dito aqui nesse vídeo. Por exemplo aqui, temos a aparência, né, antigamente isso aqui era tema, né, então, agora é a aparência que eles colocaram, né, que você consegue mudar o Dark Team e tudo mais, usar preto puro, então, o texto escuro e tal. Tem a cor do destaque, que tem essas pateletes, né, de algumas cores e tal, que já vem pré-definido. Eu queria que isso aqui tenha mudado também, tem fontes, foque, enfim. Então, como eu disse, formar de ícones adaptáveis. Você vem aqui, onde é mesmo? Vem aqui, ó. Isso aqui já tinha essa função, que eles mencionaram lá nas novidades e tal. Enfim, outras coisas deram também uma, como eu disse, mudaram os nomes de alguma coisa, talvez pra facilitar a navegação na árvore de configurações, né, backup, vírgula, restaurar, eu creio que devam ter dado uma mudada também. Mas, enfim, meu, tô usando essa launcher no modo G7, tá. O modo G7, como vocês sabem, ele não tem muita bateria, só apenas 3.000 mAh, mas a gente entra no... Tudo bem que eu tô com 84%, mas a gente entra aqui na aba de bateria, nas configurações, a gente não vê a launcher aqui, tá bom? A gente tem apenas o resplash, que é um aplicativo de all papers, enfim. Ele carrega muito cache, então, ali, a cargação do mais bateria, e o modo ações, tá bom? Que eu não sei por que que tá aí, mas, enfim, eu vou dar uma olhada depois. É que gasta apenas 1%, sem nem ter usado, tá ligado? O resplash, usei por 6 minutos, pesquisando o R.O.P. e gastei 3% de bateria. E a launcher não tá aí, tá bom? E eu tô usando a launcher como launcher principal já, muito tempo, desde que eu comprei esse modo G7, eu já uso a launcher como launcher principal. E, meu, é aquela coisa, o Android, né, eu creio que desde o Android de hora, ele tem uma espécie de adaptação de usuário e tudo mais, de aplicativos. Então, meu, se você instala uma launcher, provavelmente ela vai tá gastando bateria e memória RAM no começo, mas, meu, depois de um dia, no máximo, dois dias, ela já vai dar uma estabilizada, vai ficar show demais. Então, por isso que até hoje eu vejo, meu, gente comentando aí que a launcher tá gastando muita parceria, mesmo que você nem testou, tá legal? Você baixou, testou aí por meia hora e acha que já tem uma opinião formada sobre a launcher, mas, enfim, nessa atualização veio desempenho, veio otimizações, né, segundo eles, muita, muita desempenho, muita otimização. Eles, né, deram uma regaustada aí nessa parte. Então, espero que mude ainda pra melhor essa questão, beleza? Mas, enfim, vou ficando por aqui, galera, se você quiser curtir esse vídeo, compartilha, que isso dá um gás pro canal, ajuda muito, e se inscreve no canal, meu, deixa o like aí, também é muito importante. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui.